oi nossa eu não tô tô de dps esse carinha está de dps vai de 6 g deixa eu saber que uma peça e eu já pego a ela e na e se mata a simetro foi legal que é isso Lúcio meia bomba Lúcio morto Márcio morreu Gulira comigo Gulira o mamaco Morto Que isso Vou ficar aqui no cantinho Assustar todo mundo Odeu Olha isso A Mercy junto com o Bastion Mata todo mundo Não tem como Mercy com o Bastion O Junk tá zoado Amarcilou ele Nossa um de vida Mano Bastion não tem como Não dá pra tankar esse cara Ah vai se fuder Não pegou o Hit Vou mandar o Bob Volta Volta a qualquer momento Se prepara Lúcio eu tô Ah vai se fuder Peguei esse Junk Hat Cara na moral mano Batei o Gordo O Gulira quer dizer Gordo Eu peguei essa meta Não acho Não vai dar tempo de chegar Ai não dá Nossa Márcio eu tô de novo Cara Falei pra você que aquele Sigma Era muito ruim Só foi um round E eu já mitiguei 6500 É isso E o cara na outra partida inteira Fez 5k Essa Mercy precisa morrer Não pega o teletransportador Não pega o teletransportador Nossa eu morri muito Bastion Nazarinho pro cara Vai se morreu Meu Deus cara Ninguém mata o Bastion Boa Boa Brisa Lúcio tá atrás Boa Boa Jack foi por Bastion Tem no Bomb já Nossa o Bastion e o Gulira dentro do Shield Vé Ah meu saco K1 a cura Tá no topo Tá mal Morreu Nice Boa Boa Minha doitinha mata a Mercy 96 Minha ult Caramba Nossa Olha o som Cargou minha ult Descara No topo Ele tá sobe A Mercy Lá no baixo Vamos avaliar Pode juntar neles aí Que eu vou lutar Ah vai se fuder Cara Eu tomei do que mano Vai explodir, vai explodir. Corre! Otário! Desculpa, Yoda. Não pode ir pá, pode ir pá, não pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, Não pode ir pá, não pode ir pá, pode ir pá, pode ir pá, não pode ir pá, pode ir pá. Ela reviveu baixo. Nossa, toma essa pedrada no ar, vagabunda! Lúcio Lazaren... Que isso, aí não tem como, né, pai? Todo mundo infinito. Tô com 70% de ulti, eu vou chegar botando pra fuder. Paulinho, guarda sua ulti pra quando eu for ultar. Morisa morreu. Ganhamos, vai dar nem tempo. E o da... Bagação. Lúcio morreu, boa. Soldado, 1 de vida, morreu. Caralho. Boa, Timão! Porra! Porra, viadinho! Caralho! Família, essa daqui acho que será minha saideira. Tô capotando de sono. Amanhã é quinta. Deixa eu fechar antes, meu cara. Escutou? Só mais um dia de trabalho. Não fala isso, porque eu sei que são dois, cara. Foi o soldado que falou. Soldado 96. 96 de dezembro de 2022. Nossa. O ano parece que não acaba nunca. Nossa, aconteceu, gente. Fumina Mercy. Morreu a Mercy. Nossa Senhora, foi Mercy com tudo. Uau! Baixa um costa. Nossa, boa, Jeca. Está muerto. A gente está full. Você está base nossa? Vem aqui se curar, está louca? Junk é um de vida. Um de vida, Junk. O Lúcio está com ele. Horizon lateral. Com zenata. Tem três caras em cima aqui. Morreu o Lúcio, boa! Boa Yoda! Derretido a Oriza. Oriza vai morrer agora. Tem que botar tudo isso não, tô com ult. Ando pra cima do Zeny. Em cima da gente tem. Pois Zeny eu também. Onde é que hético você é? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Obrigado. Mario! Não vai não! Adeus bicha! Tem aqui meia vida já. Fumina daço. Nossa, pegaram o ponto velho. Vai tomar no cu! Aaaaah! A gente ficou muito overrated. Vai puxar ninguém não, otário. Vai explodir, família. Level bridge. Level bridge. É isso, maluco. Morreu boa. Agora ele tá um. Um mais. Na zenhata, lazarento. Gordo fuminadaço, cinquenta vezes seguidas. Morreu o gordo. Morreu o gordo, finalmente. Morreu o gordo. Morreu o gordo. Morreu o gordo. Caralho! Morreu o gordo. Chega pra lá você, meu irmão. Sai fora. É louco, devagação, meu viado. Morreu papai. De virada ainda, toma. Morreu o gordo. 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 O Neto Itinha matou um. Ué, cadê essa? Eu tava morto, essa é a kill. Ah, entendi. O Neto Itinha levou o Lúcio, levou a Mercy. Entendi. Que isso, cadê o cara? Mas cadê o cara? Cara, você superou o Tobi's Garn.